E aí gente, beleza? Aqui é o João, e hoje, bom, a gente finalmente vai começar aqui a série de Pokémon Let's Go Eevee, pra GBA no caso. É, perceptível que é pra GBA, né? E bom, tá querendo gravar esse jogo há muito tempo, desde que foi anunciado há quase um ano. É, mas quase um ano que foi anunciado. E bom, vamos colocar o nome aqui, né? Se o nominho feio ele ainda ao mesmo tempo. E galera, eu vou avisando que os nomes dos Pokémon nesse jogo, que eu vou me inspirar em mitologia. Grega e... vamos colocar... é, grega e nórdica. E bom, eu vou deixar o nome do rival de Kevin, que no caso é o Kevin Pokéfank, que é o... como é que fala? É o criador do jogo. E bom, eu já vou colocar aqui no Fast, né? Ah, e essa versão aqui tá com um golpe em português, e a Naturi também. Ah, e é... também tá com o evento do Mew, então... é. Tá. Beleza, agora a gente vai pegar o... a gente vai pegar o inicial, que eu duvido vocês adivinharem quem é o inicial. Oposto de minha vida, velho, ninguém vai conseguir adivinhar. Beleza, então eu vou pegar um Ivo com uma Naturi neutra. E o nome que ele vai ter vai ser Fenrir. O lobo... o lobo do Ragnarok. Vai ter ele no Ragnarok, se não me engano, no... na mitologia nórdica. Se não me engano, ele é que come... não lembro... Não lembro exatamente, mas tem os filhos dele comem a lua e o sol no Ragnarok. Ou alguma coisa assim. Mas tem a ver com a lua e o sol. E bom, vamos ver já a Naturi que veio de primeira? E o Modest? Caramba! Eu não sei se vale a pena, então eu vou escolher uma Naturi boa. Beleza, veio hard. Então, ele veio com status bônus até, olha. Tá. Ele veio com status bônus, então tá suave. Bom, Kevin, espera, João, hoje. Probemos a Nuestros Pokémons Adelante. Beleza, né? Bom, ele tá com o Pikachu nível 3 e eu tô com o Fenrir, que no caso é o Eevee, nível 5. Então, meio apelativo, mas nem tanto, né? Tá, Takeo. Nossa, meu Deus do céu, véi. Como é que eu fiquei paralisado? Mas o engraçado é que o paralisado desse jogo não aparece. Não sei se é só um bugzinho do começo ou... Ou se não aparece, véi. Ou se não aparece mesmo. Tá, então, chegamos aqui na primeira roda. Se não me engano, não dá pra achar Pokémon assim na grama. Tem que interagir mesmo. E bom, dá pra capturar os Pokémons que a gente quiser aqui. E aí, se não me engano, a chance de Shiny é aumentada. Então, vamos andando e treinando um pouquinho os Pokémons, né? Ou nem vou treinar, porque eu sou preguiçoso. Beleza. Ah, e galera, eu vou pegar um mil já nesse episódio e vou mostrar onde pega e tudo mais. Será que isso aqui é uma batalha? É, batalha. Olha, a primeira batalha já do jogo. Segunda, quer dizer. Squirtle. Charmander. Ribubassauro. Bom, né? Tá bom, será que ele vai dar um Pokémon pra gente? Não, ele só fala que o Squirtle é o Pokémon favorito dele. Que triste, mano. Nem pra ele dar esses iniciais pra gente. E galera, eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem que eu use o Gyarados ou um Blastoise? Sério, eu queria usar um deles. Bom, tá bom. Tem policial aqui, mano. Foi uma sacada mestra. Tá. Você vem de Pueblo Palata? Beleza, né? Tá bom, vamos entregar isso aqui pro Professor Carvalho, né? Eita, tem coisa por aqui. Caramba, tinha esse Kangaskhan, velho. Tá, agora a gente entregou a coisa pra ele. Ele vai dar as Pokédex. E, é. Ó, 10 Pokébolas. Boa. Tá bom, Kevin. Tá, tudo bem. Beleza, agora vamos lá pegar o Mil, né? Como é que você diz? Vamos pegar o Mil. Vamos capturar. Não, não vamos capturar. Vamos roubar ele mesmo, vai. É, eu tenho que salvar antes, tá? Se você quiser escolher Nature. Eu vou tentar pegar um Nature Neutra também. Mano, vocês perceberam que ele brota? Ele simplesmente brota, velho. Peraí, vou ficar aqui na frente dele e dar um save, né? E aí, beleza, porque... É, a gente tem que ganhar dele. E ele vai dar um Eevee Shine. Não, é capturar mesmo o Eevee. Bom, você já salvou antes do... Você já salvou antes, então pode só capturar o Mil mesmo. Olha, o Fenrir, level 6. Beleza, Mil Shine. O nome será Apolo. Se não me engano, o nome dele vai ser... Se não me engano, o nome dele é Apolo. Que eu tinha falado no grupo. Ah, se não tá no grupo do WhatsApp, entra. Que aí, lá eu tô falando sobre os jogos. A gente tá conversando bastante sobre os jogos, essas coisas. Careful. Não, é meio horrível. Então, bora pegar. Vou pegar outro. Beleza, eu tinha confundido os nomes. Não era Apolo que eu ia dar de nome, era Perseu. Porque eu não sei porquê. Eu só achei o nome da hora. E bom, esse aqui veio com a Nature Queer. Que como eu sei, é porque eu voltei no save sem dar nome, assim. Só pra ficar menos chato, sabe? Aí ele veio com a Nature Creaky. Que é boa, porque ele não vai ser nem bom nem ruim pra qualquer tipo de ataque. Tá. E bom, aqui tem mais Pokémon. Se vocês quiserem capturar. E você já pode ir pra Liga, se quiser mentira. Tá. É, mas isso aqui é uma sacada boa. Vai ficar menos chato. E bom, vamos tentar achar um Shine, mano. Imagina se vem Shine agora, véi. Beleza, Nidoran Macho. Eu nem lembro se esse jogo tem... É, como é que fala? Ah, ele tem XP Share, graças a Deus. Eu falo XP, mas é XP Share. É só a Breview. Tá, então... A gente tá com o Evil... A gente tá com... O Fenrir e o Perseu na equipe, por enquanto. E olha que é só o começo, hein. Tá bom, é. Esse cara aí fala umas coisas muito inúteis, viu? Mais ou menos como capturar um Pokémon. Tá. Vamos ver esse item aqui. Aether. Beleza, então vamos pra fular essa Bosque Verde. Mano, eu acho bem da hora o nome desse lugar. Tipo, Bosque Verde e nome espanhol. Fica bem da... Fica da hora, né? Caramba, Butterfree já, velho? Olha o Professor Carvalho aqui. Beleza. Tá bom, a gente vai ter que matar o Professor Carvalho aqui. Ele tá com três necessidades. Shine? Será? Vichid, Cid. Já troca pro Perseu. Tá? Por favor, não morra, Perseu. Por favor, não morra. Essa B-Transform. Beleza. Nossa, mano. Eu ganhei que vem com tudo com 5 de PP, velho. É muito chato isso. Tá bom, Perseu. Você, por enquanto, é meio inútil. Então, vai lá, Fenrir. Fenrir é bom, mano. Fenrir é normal. Fenrir é de boa. Beleza. Ah, sério isso? Professor Carvalho. Tá, é. Dá um T-Whip. Não era que ele me deu. Nossa. Dá um T-Whip sem ele me matar. Tá, take o boa. Hum, eu vou morrer. Tá bom, eu tenho uma chance de vencer ainda. Poção. Ele dá o Elit Cid. Isso é inevitável. Tá bom. Take o Vine Whip. Eu não morri, graças a Deus. É, mas eu vou morrer agora. Ele vai dar Vine Whip. Troca pro Perseu. E tem que dar um Poundzinho. Tá, ele me mata. Ele vai matar o Perseu. Obviamente que o Perseu, por enquanto, tá muito fraco. Tá, take o. Beleza. Agora um Charmander. É, o jogo, por enquanto, tá me odiando. Tá, eu vou voltar aqui. Beleza, eu voltei aqui. Vamos tentar, vamos tentar batalhar de novo contra o Professor Carvalho. Tá bom, Carvalho. Por favor, não me mate. Ah, agora o Bulbasauru dele veio normal. Olha. Caramba, a gente tirou metade da vida. Beleza. Dá pra, dá pra ganhar, né? Não. Nossa, véi. Não deu pra ganhar. Sério isso, Fenrir. Beleza, Fenrir. Suave, então. Agora dá, né? Aí, ele vai dar coisa. Então dá até Whip. Beleza. Dá um Takeo. Não. Acho melhor trocar pro Perseu. Tá bom. Vai lá, Perseu. Dá um Pound nele. Dá uma porrada nele. Vai, Perseu. Hum, dá Safeguard. Acho que Safeguard dá o... Não, não, coisa o 8 Seed. Então, Pound de novo. Ah, que merda. Esse 8 Seed é um ataque chato, hein, mano? Meu Deus do céu. Mas é um ataque chato. Oh, graças a Deus, ele morreu. Olha. Nível 9 já, Charmander. Vai lá, Fenrir. Acho que se der um ataquezinho assim. Ó, atira metade já, mano. Peraí, dá um Teal Whip. Ele vai dar um Growth. Não muda praticamente nada. É... Take o Ember. Ah, ele me queimou. Você não pode me queimar. Não, eu não vou deixar você me queimar. Eu vou tomar no Seed até você morrer. Beleza. Agora Squirtle. Vai lá. Dá um Pound. Olha, deu crítico ainda. Tá bom, Pound. Vai, vai. Pound, Pound, Pound. Eu morri. Não, não, eu morri, não. GG, vencemos. Boa. Ó, apareceu. Aprendeu já o Mega Punch, velho. Tá bom. Ele me deu algum Pokémon? Ou não? Tá. Não, ele não me deu nada mesmo. Tá bom. Vamos passar essa floresta e terminar o episódio já. Tá bom. Ah, Enfermeira Joy, graças a Deus. Tem uma Enfermeira Joy aqui. Tá bom, poção. Aí, bora pra uma batalha. Bora pra uma batalha. Beleza. Beleza. Kakuna. Tá bom, dá take ou até ele desaparecer. Olha, crítico. Beleza, boa, Fenrir. Double Kick. Aê. Já começamos bem. Estamos começando bem. Jornada começou lindamente. Round Eyes. Não, ele vai virar S. Se eu fizer isso. Tá bom. Vai lá, Perseu, mano. Perseu. Já prevejo que Perseu vai ser a força da equipe. Por causa do Mega Punch, por enquanto. Mano, engraçado é que tipo, as mãos dele são tão pequenininhas. Não parece que ele consegue dar um soco em alguém. Tá ligado? Não parece que ele tem força suficiente pra bater em alguém. Mas tipo, eu devo... É, esse é o nome dele. Tá. Potion. Olha a batalha. Tá bom, Venonate. Venonate é forte, hein. Às vezes é forte. Double Kick. Nossa senhora, não dá nada. Tá bom, troca pro Perseu. Mano, eu prevejo que eu vou falar muito um troca pro Perseu. Nessa série. Hum, por favor. Você tem que acertar, vai. Não, você vai acertar. Boa. Mano, eu sei que eu falo boa assim, mas eu sei o State, né. Então, é, não vale muito a pena pra eu falar boa. Beleza, chegamos na rota 2 e agora estamos em Pilter. Nossa, ainda bem que eu... Mano, eu lembro da cidade quando eu entro nela. É automático. E bom, esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no gostei. E é isso. Eu sou o João, e até o próximo vídeo. Falou!